E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês é o Panda, galera Tô aqui na Arena of Vailon, que muitos acharam um tempo atrás que só ia lançar em 2018 e tal Mas aí a Tecente nos surpreendeu do nada aí lançando ele aqui em dezembro Hoje... hoje é 19? Eu acho que é 19 hoje, então eles lançaram o jogo já hoje assim pra gente É... vou falar uma coisa, tem algumas coisas aqui no servidor europeu? Tem E no servidor NA e talvez no SA eu acho, sejam bem diferentes Tipo no servidor europeu já tem bastante campeão, bastante skin E lá a temporada tá nesse quadro Aqui está nesse quadro também, eu achei que eles iam começar da S1, mas tá nesse quadro Eu não sei como é que eles vão fazer pra darem as outras skins das temporadas Mas... já tem... não tem todos os campeões, tá? Tá faltando Batman, Superman, Mulher Maravilha Tem... tá faltando também os que já tinha lá no europeu Antes... antes de ele... eita Antes dele adicionarem, que não veio pra cá ainda Eu acho que eles vão adicionar conforme o tempo vai passando Mas tem alguns aqui, tá faltando bastante herói E skin também, galera, skin tem muito pouca skin, velho É só as skins mais básicas Tá tendo um evento, tá rolando um evento Vou mostrar aqui pra vocês Que você pode garantir uma skin Que lá no servidor europeu já é super rara Não, tipo, não super rara, mas Não tem como mais você pegar Porque já passou o evento e não vai vir de novo É a mesma coisa do Heroes Passou o evento e você não pegou Não vem de novo, aquela skin já se torna rara Então, essa skin aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês Ela é uma skin muito bonita do Arthur, tá? Acho que é a única que ele tem por enquanto Acho não, né? É a única que ele tem por enquanto Então, aí, é fácil de você conseguir ela, tá? Tipo, quando o jogo saiu Eu comecei a jogar e já garanti 10 valor Que era pra pegar a skin Precisa de 20 Então, aí, ó Um dia eu já peguei 10 Quando o jogo lançou E amanhã vou poder pegar mais 5 E depois mais 5 Além de você receber também É... A cada dia Então, é muito fácil de você pegar, tá? É mais que muito bonita Não importa, eu acho que no servidor SA ou NUNA Eu tô no NA, pá Eu tô no NA porque É o único servidor que dá pra mim jogar Junto com o Baraka Caso ele queira Fazer alguma live do jogo Ou coisa do tipo Assim Aí, eu tô upando aqui Eu tô correndo atrás do rank Porém, eu tô aqui em... Tô lá em... Eita, já caí mais, véi Os caras aqui tão jogando direto, tá, velho? Então, bem provável de eu cair, ó Esse THF Tava lá em cima Ele já caiu Eu tava lá em cima Eu caí também É, pra mim eu... Era pra mim tá aqui, né, véi? Desse lugar, desse... Desse cara ali, né? Já caí mais ainda, mano Olha isso, véi Mas de noite aí De noite eu vou jogar Vou upar bastante o rank Porque... Né, agora Agora Nesse horário aqui, véi Eu tô gravando aí Sete Tá caindo muito noob, galera Cê não tem noção Muito noob mesmo, véi Os caras tão, tipo Não tem uma noção de jogo E tão indo Tão indo jogar ranqueado Então É isso, nossa Não, véi Então O jogo saiu, galera Tá faltando herói Mas, porém Aqui, ó Você ganha bastante herói também Aquele mesmo sistema, véi O mesmo sistema aqui, ó De você ir aqui Jogando Jogando por dia e... E ganhando os heróis aqui, ó Então Tá aí, véi Então é isso aí, galera Corre Calma aí, galera Corre Pra garantir O top Daí Não importa qual servidor Que você está No SA Ou NNA Tá Corre Porque Se você conseguir um dos top Ali Já vai estar de boa, galera Então é isso aí Se gostaram do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Se você for novo E ativa o sininho Pra receber os vídeos Falou E até a próxima, galera Tchau Tchau Tchau